Sete anos contínuos fazendo o Festival de Boi com a Liga. É um orgulho, é uma vitória. Cultura tem que ser feita com continuidade. Não se pode fazer um ano e não fazer no outro. Essa continuidade que faz com que os processos amadureçam, que os artistas e as suas instituições cresçam, amadureçam. Hoje estou feliz que o trabalho que eu realizei há mais de 20 anos, estou vendo hoje um sucesso. Quando comecei, apenas cinco bois de lá para cá, até aumentando o número de inscritos. E hoje está aí o sucesso. Para mim é motivo de muita alegria. A gente mora aqui na Ponta da Terra, nosso boi é o Boi Vingador. Hoje a gente está representando o Treme Terra. E é um prazer enorme para a gente, que eu como jogador de futebol estou aqui para este evento. É maravilhoso demais para a gente. O festival o que representa para a comunidade? O festival está maravilhoso, está bom demais, é excelente. Gostamos. E a gente na Ponta da Terra, isso aí merece para a gente, é um incentivo para a gente, para não estar na droga. Isso é bom para a gente, é um incentivo.